Música Espaços culturais são ótimas opções de passeio em São Paulo. Música Dando continuidade à retrospectiva das dicas de lazer apresentadas em 2012, hoje iremos relembrar alguns espaços culturais da capital. O primeiro deles é o Solar da Marquesa, visitado no mês de janeiro. O casarão do século XVIII abriga a exposição à Marquesa de Santos, uma mulher, um tempo, um lugar, que toma como fio condutora a vida da Marquesa Domitila para abordar a história de São Paulo em meados do século XIX. Ela viveu naquele endereço de 1834 até 1867, ano de sua morte, e chamava a atenção por ser uma mulher de negócios, militante política e apreciadora de diversão. No acervo estão objetos, móveis, cartas, entre outros itens, a maioria deles original. Em alguns cômodos, a ambientação sonora, que também faz parte do acervo. Música Em maio, fomos conhecer o Centro Cultural da Juventude Rute Cardoso, espaço idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura, que oferece atividades diversas de forma gratuita. A arquitetura do local é moderna e aleijada, privilegiando a entrada de luz. O CCJ, como é chamado, possui espaço para shows, apresentações, oficinas e palestras. Sua grande área de convivência oferece mesas de estudos, jogos que podem ser alugados para uso no local, videogame e até um xadrez gigante. Música Há ainda computadores com acesso à internet, que podem ser utilizados por qualquer um, bastando apenas apresentar o RG. Lá ainda são ministrados diversos cursos, como desenho e edição de vídeo. Dentro do CCJ, funciona a biblioteca Jaime Cortez, com uma série de títulos que podem ser emprestados para usuários do espaço. Música No mês de agosto, foi a vez do Centro de Memória do Circo, a primeira instituição do país consagrada exclusivamente para preservar a memória do circo. O local, fundado em 2009, tem como meta reunir, pesquisar, investigar e difundir a história dessa arte. Seu acervo é composto por fotos, figurinos, livros e objetos utilizados do circo, vindos de famílias circenses de doações feitas pela população. O espaço está instalado no Largo do Paysandu, personagem importante da história do circo. O local era palco dos espetáculos realizados no século XX e também ponto de referência para os encontros entre os artistas da classe. O celular da Marquesa fica na rua Roberto Simonsen, número 136, no centro de São Paulo. Mais informações pelo telefone 3241-1081. O CCJ está instalado na Avenida Deputado Emílio Carlos, número 3641, Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. E o telefone de contato é 3984-2466. O Centro de Memória do Circo está na Avenida São João, número 473, dentro da Galeria Olido, no centro. Informações pelo número 3397-0177. Música